que é conhecida por publicar, talvez, os piores games já produzidos na história do ser humano normal, desde o Homo Sapiens até os dias de hoje. Encontrei esse joguinho aqui, um Date Sim, acho que é Date Sim, né? Whipping Willow. Esse game tem três versões. Ele tem a versão do WoW, tem a versão do Series e tem a versão de PC. Vou jogar as três nesse vídeo aqui para mostrar para vocês. Porque aqueles Game Date Sim que você bota Skip, ele acaba em três minutos, né? Então, onze conquistas, aperta A, agradecer a SunTimesU que não me manda códigos. Vai em Settings, coloca aqui Skip Mode Everything e velocidade da mensagem. Não sei se é Auto Delay, tem que botar no máximo, eu vou botar. Salvou, não, né? Esses menus que não tem o seletor, é complicado. Aqui no canto, atrás da minha cabeçona de Paraíba, você vai ter a opção Skip. Então, mete Skip e vambora. Eu vou tomando café. Dá até para ir no banheiro dar uma cagada? Acho que não, né? Estou fazendo Gamerscore sem as mãos. Olha só com o Poder da Mente, né? Foram três já, vai contando. Quatro, faltam sete. Nove, dez, onze, sete. Seis. Cinco. Meet Popo. É que a conquista vem com o efeito retardado. Ela pipoca primeiro no PC. E depois aparece no Xbox. Estou jogando a primeira versão do Xbox One. Na sequência, eu jogo a do Series e depois eu finalizo com a versão de PC. Rezar para a Sun Times U não inventar de colocar o update nos jogos, cara. E ter que revisitar os games da Sun Times U. É tenso. Vamos lá, agora eu vou na versão Series. Também está 18,45. As três versões, a 18,45 tem que comprar separado. 18,45 no One. 18,45 no Series. E 18,45 no PC. Se você ainda está no Xbox One, não dá para jogar a versão do Series. Só dá para jogar a versão do One no Series. Mas não dá para jogar a versão do Series no One. Porque o grafismo desse game, o Xbox One não consegue rodar na versão do Series. Que não é a mesma coisa da versão do One. Enfim, é maravilhoso. Vamos lá, mesma coisa. Settings. Esse aqui já é outro game. Skip Mode Everything. Message Speed. Auto Delay. Não sei o que é, mas eu coloco para o lado. Bom, coloco no máximo também. A gente se sente... Algumas pessoas gostam, né? Eu me sinto... Meio que abusado sexualmente. Ainda mais porque eu tive que comprar esse game. Se a SunTimesU ao menos tivesse me enviado aqui, eu não me estaria tão abusado sexualmente assim. Mas como eu estou na maratona de Gamersquare, quando eu acabar essa maratona eu vou jogar algumas coisas no Play para limpar minha alma. Tirar o gosto de fezes da boca. Um brinde a toda essa putaria que virou Gamersquare. Esse momento hentai não tinha no outro não, hein? É bônus? Ou eu não vi da primeira vez? É bônus. E finalizar aqui... Deixa eu fechar a versão de... Deixa eu fechar a versão de Xbox. Tá com o som aí, né, pessoal? Quero privar vocês do maravilhoso áudio. Sim. Tô de tela cheia, olha. Milagre. Função de Gamersquare, né? Ah, Naidon. Settings. Speed. Time. Everything. Return. Begin. E aqui no canto inferior direito. A versão de PC é mais lenta. Uma torta pra Jaiminho. E ó que... Esse... Esse game específico... Esse jogo específico no PlayStation... Ele tem versão de PS4 e PS5. Ele tem quatro versões de PS4. Quatro versões de PS5. Ele tem oito platinas. Eu acho que dá platina no PlayStation esse game. Ele dá oito platinas no... Se você acha que três mil de Gamerscore na versão de One, de Series e de PC é muito... O PlayStation dá oito platinas. E aí E aí Está pipocando tela, está pipocando conquista aqui ainda, a versão do Sirius bugou aqui, o sistema do Xbox está um lixo, é por isso que eu parei de fazer o sua gamertag te condena, porque o sistema do Xbox é muito lento, e quando tem alguma pessoa que jogou muita coisa, como eu, quando eu entro no perfil da pessoa e vou olhar os jogos, fica carregando, descarrega, fala que a pessoa não jogou, mas ela jogou e fica marcando zero de mil, não dá, não tem como. Bom, como é que é o nome do jogo? Wellington, Weeping Willow, as três versões aí, beleza? 18.45 no One, 18.45 no Series, 18.45 no PC, aí você soma 18.45 vezes três aí e vê quanto vai dar, enfim, você pode comprar os três ou esperar uma promoção. 3.000 de Gamerscore, sometimes you. Obrigado por não enviar as keys, valeu. 5.000 de Gamerscore, sometimes you. 5.000 de Gamerscore, sometimes you. 5.000 de Gamerscore, sometimes you. 6.000 de Gamerscore, sometimes you. 6.000 de Gamerscore, sometimes you. 6.000 de Gamerscore, sometimes you. 7.000 de Gamerscore, sometimes you. 7.000 de Gamerscore, sometimes you. Obrigado.